Oi Tati! Oi! Beleza? O que tá fazendo aí Tati? Tô fazendo o... separando os pedidos do pessoal e embalando nas caixas mostrando aqui também ó, a gente tá mandando isso aqui lá pro Durval né, é bem a etiqueta dele que a gente tá fazendo aqui e aí etiquetando, vou imprimir pra enviar nos correios. Tá vendo? Tá boa! Opa, muito bom! Graças a Deus, aí ó Maravilha gente, tá hein? Já tá mandando aqui nas caixas aqui ó, olha, esse aqui é de uma pessoa só? É, esse aqui é do Antônio Marcos. Antônio Marcos. Inclusive ele pediu pra mandar um abraço pra ele. Ah, Antônio Marcos, um abraço, hein? Nos abençoe, hein? Depois nós vamos mandar lá no vídeo, né? Aqui é de São Paulo. Aqui tá indo um gulho amarelo, cor de rosa e azul. Muito de cada cor, que maravilha. E aqui também tá embaladinho. Também, tá embaladinho. Ele é de Isildina da Conceição. Ei! Não, peraí. É, acho que eles estão no mesmo da cidade, né? Isildina da Conceição. São Paulo. O pessoal tá ligando bastante, Tati. Tá também ligando, tá? Mandando mensagem. Só vou pedir pro pessoal ter um pouquinho de paciência porque ele tá com muita mensagem pra responder. Às vezes a ligação não consigo atender na hora, mas a gente vai tentando encontrar. Vamos se organizando, né, Tati? Vamos se organizando, tamo sim. Eu não sabia que esse sucesso foi ruim. É, graças a Deus, tá indo bem. Gente, o pessoal tá pedindo bastante as mercadorias aqui, por exemplo, do canal Simplão de Tudo Dietado. Tá se vendo apurado aqui, gente. Ó que coisa mais linda essa chaleira, gente. Esse vai pra um pedido só. É, um pedido só. É, um pedido só. Ah, aqui ó. Vai fazer o kit. Vai fazer o kit. Até inclusive hoje eu dei pra uma senhora dessa cor aqui, ó. Depois vocês vão ver o vídeo, gente. Muito lindo, hein? Muito bacana. Gente, não perde tempo não. Liga pra falar com a Tati, né, Tati? Aqui ó, a gente tem mais contato, ó, de Minas Gerais. Tem o pessoal entrando em contato aqui com a gente, viu? Tudo de longe. Tudo de longe. E a questão do frete, como é que tá? O frete tá legal. A gente tá calculando. Também peço compreensão de todos, porque tem alguns que realmente tá ficando um pouquinho caro aí. Mas uma grande maioria tá ficando legal o valor, que estão aceitando tranquilo. Tranquilo, né? Tranquilo, né? É, gente. No começo vai ser meio assim. Se ele mandar uma força pra nós, o frete também não vai estar tão barato. Mas a gente vai estar aceitando e futuramente o frete vai ficar mais em conta, né, Tati? Isso mesmo. E a gente tá buscando aí uma parceria com o transportador. Assim que engrenar a loja direitinho aí, a gente vai conseguir mandar com o frete mais legal ainda. Ô, Tati, mas tá aparecendo o pedido da Amazônia. A Amazônia também apareceu Rondônia, apareceu do Pará, o pessoal tudo. Bahia, entrando em contato, né, e mandando mensagem. Minas Gerais. Minas Gerais tem bastante. São Paulo tem bastante. São Paulo tem bastante. Rio de Janeiro também entrar em contato. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Manda um abraço pra todo mundo aí, Tati. Ah, Rio Grande do Sul também, viu? O pessoal mandou mensagem também. A gente sabe que tá num momento ali, né? Difícil. Difícil. E a gente aí tá na solidariedade com eles também. Mas tem algumas regiões que não foram afetadas. O pessoal tá entrando em contato e fazendo pedido também. É, que maravilha. É isso aí. É isso aí. Ô, Tati, você tá atendendo só pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp, gente. Como tem muita mensagem e o celular tá quase que congestionando aqui, quando ligarem tem só um pouquinho de compreensão porque realmente tem muita mensagem pra responder. Mas eu vou tá entrando. Barulho. Vamos entrar em contato com todo mundo? Entra com todo mundo, né, Tati? Isso mesmo. Manda uma mensagem, se você não puder responder na hora, você responde depois, né? Assim eu consigo responder. Isso. Mas, gente, não deixe de fazer seu pedido, hein? A Tati tá aqui hoje usando a recepção do hotel aqui hoje pra poder fazer o... Pra embalar, né, Tati? Embalar, fazer o pedido certinho, né? Fazer o pedido. Falou, pessoal. Deus abençoe a todos e até o próximo, né, Tati? Até o próximo, brigadão. Tchau. Tchau.